A diretora administrativa da Doctum Caratinga, Flávia Bastos, falou da satisfação em renovar a parceria com a Crede Cooper, que beneficia os funcionários e mais de 11 mil associados. Os descontos abrangem todos os cursos, desde a educação infantil até o ensino superior. A Crede Cooper já é nossa parceira, nós estamos aqui renovando esse convênio, um convênio importante, não só para os funcionários da cooperativa da Crede Cooper, mas também para os associados, os cooperados, que são mais de 11 mil. Então a gente fica muito feliz de estar renovando esse convênio, de estar levando a Crede Cooper o nosso ensino, que é o ensino de qualidade, seja ele no curso superior, seja ele na nossa educação infantil aqui em Caratim, no Pinho de Gente. Flávia destaca que o convênio é válido para todas as unidades Doctum em Minas Gerais e Espírito Santo. Importante frisar que esse convênio não é só para a nossa unidade de Caratim, então, de repente, se tem um associado que tem um filho que mora no Espírito Santo, esse filho desse associado pode estar estudando no nosso Colégio Americano em Vitória, ou, de repente, na nossa Doctum de Vitória. Então, assim, ele está abraçando aí as nossas unidades do Espírito Santo e de Minas. Ele vale para toda a rede. A gente firmamos aqui hoje com o nosso parceiro, que é a Crede Cooper. Quero agradecer ao Kid, né, Valadares, que é o presidente hoje da cooperativa, por estar renovando essa parceria, né, uma forma de reconhecimento do nosso esforço, de estar levando aí para todos um ensino de qualidade. O presidente do Conselho de Administração da Crede Cooper, Kidner Andrade Valadares, agradece a parceria com a Doctum, através da qual podem oferecer um benefício para os funcionários e associados através da educação de qualidade. Eu, especialmente, em nome de todo o Conselho, do grupo de funcionários, da equipe de diretores e dos associados, nós temos que agradecer, né, a família Doctum, né, por mais essa parceria que nos condiciona uma oportunidade de oferecer mais um benefício para o nosso associado, para o nosso funcionário. O que nós podemos dizer é que nós vamos seguir com esse convênio, né, e temos certeza que tem tudo para dar certo, e o maior beneficiário é o nosso associado, que é a razão da nossa existência. Muito obrigado.